Fala, galera. É um prazer estar hoje aqui com vocês nessa live show. Para quem não conhece, estamos juntos. A gente agradece o espaço aqui ao Governo do Estado do Pará e também à Fundação Cultural do Pará, tá? Vamos cantar juntinho hoje, muita música. Vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos aí. Vem que vem. Bora, bebê! É nóis, daquele jeitão. Vamos cantar. A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procurei pra me achar A fila anda e você volta E é tão definido Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Vai, papai Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procurei pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Nossa, você tá maravilhosa Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show É hora do show Você some pra me trazer desordem Você some pra me trazer desordem Não quero saber se veio pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Deixa tudo como tá E eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de idade Toda essa vontade de você em mim Esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e invade e deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada Que a vontade Que a vontade sincera de te ver chegar Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça aqui A gente não vai errar não A gente não vai errar não E se a gente errar não A gente não vai errar não E se a gente errar não A gente vai Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta e bate e deixa tudo bem Eu sei Eu sei E é foda imaginar a gente ser de alguém Eu sei E é foda imaginar a gente ser de alguém Vou lançar por um lado e pro outro E vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Nada, nada, nada É mais importante que a vontade Você poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha Na minha cabeça A gente não vai errar não Se a gente errar não A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar não Se a gente errar não Deixa tudo como tá E na navarra da vida Parceiro Bora, pai Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Pra chorar Eu ando desacreditado O amor passou de ser estrago E o melhor é me fechar Você deixar Aí você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Me deixou de emoção O amor aconteceu Se a gente errar não dá pra correr Já preferi Mas eu quero viver Já era o amor Eu amei Sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu sobrevivo sem carinho Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem Me deu proteção Eu ando desacreditado Me deixou de emoção Tira o fulminante No meu coração Eu statements Eu ando desacreditado Eu ando desacreditado Eu undo desacreditado Me deixou de emoção -se com você Me fechar Já era, já era Já era E eu ando desacreditado Aí você vem Me pile processar Me deixou de emoção Eungeou Theok Uh �! Quando eu ando desacreditado De 12ichas Me deixou de emoção E ia Já era, já era Pode que eu transirei, mas eu quero viver Como se eu descer com você Já era, já era Amor E eu amei Me senti de século, não estou nem dormindo Me senti de século, não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Vejo na tempera firme e repetida Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a sonda me sobra o meu ouvido Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Pedindo-me carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor Da trajetória Da tua reclamação Então vem, 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 vem Vamos no casamento Com furacão dentro de mim E eu amei Com furacão dentro de mim Eu devoro os livros As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Com furacão dentro de mim Vem, 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 vem Com furacão dentro de mim Imagine quem acompanha Em heartache e adi Me fantasia De saudade Se existe amor Esquece a paz da Jesus Vai lá, bebê. Vai lá, bebê. E se eu te disser, eu não estou bem. Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Beleza? Então tá juntinho aí, vamos embora. Pensa que eu não reparei que você passou em clara uma brigada inteira. Quase nem te reconheço, revirando do avesso a minha carteira. Procurando em mim as coisas algo que alimente esse senhor sem sentido. E eu pensei quanto em tu e morrendo de vontade de dormir contigo. O que eu tenho que provar pra você acreditar? Nada aconteceu, meu amor é teu. Se você achou que nem existiria eu, olha bem no meu olhar. Você vai notar, enfim, que dentro de mim o amor se fez. Eu tive que te ver pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer? Seu teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? O que eu não faria pra esse amor vencer? Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu tenho que provar pra você acreditar? Se nada aconteceu, meu amor é teu. Se você achou que nem existiria eu, olha bem no meu olhar. Você vai notar, enfim, que dentro de mim o amor se fez. Você me faz tão bem, você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? O que eu não faria pra esse amor vencer? Você me faz também, também Você me faz também, também Você me faz também, também E aí galera, como é que vocês estão aí, pai? De boinha? De renazote, como é que está aí hoje? De boassa, de boassa. Aquele jeitão? Estamos soltinho aqui, não estamos não? Tudo certo. E aí a galera aí atrás aí, só? Tocando e saindo na manha? De boinha? E aí meu povo, vocês que estão aí do outro lado, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live do Tamo Juntos, live show aqui, levando pagodinho da melhor qualidade para a sua casa, né? Espero que vocês estejam gostando aí, curtindo o nosso som. A gente agradece aqui também o espaço, a governo do estado do Pará e também a Fundação Cultural do Pará. E um papinho meio sério aqui, no meio desse som, tudo que a gente está fazendo para vocês, é sobre a vacina. Se você ainda não se vacinou, vamos colaborar aí. Se alguma pessoa da sua família também ainda não se vacinou, aquela conversada com ela, para se conscientizar na vacina, né? Exatamente. E vacinar para a gente voltar aí à normalidade de tudo, tá bom? Então, chega de muito papo, vambora, vamos cantar. Vai! 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 Eu fiz pra te entender, mas fome vão, chegou ao fim E eu vou procurar, alguém que sai me levar Você brincou, me esnobou, ao que os olhos a gente amou E você sabe o que fazer, não me esquecer E eu não vou mais te procurar, você pode acordar Pra te chorar, eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber, dentre você não tem nada a ver E pra te ver, eu não vou mais acreditar E agora você corre embora, eu não vou mais se esconder Eu não sei se com você, eu não sei se com você Eu necessito gentilmente encontrar um novo amor Vai, bebê! Diz e cana, facilita, deixa eu me limpar Deixa um pé pra minha vida, e você se for pra trás Diz e cana, facilita Diz e cana, facilita Diz e cana, facilita, deixa eu me limpar Diz e cana, facilita Não vou mais acreditar Alcântico que sai lá no mar Você brincou, desdobou Alcântico só, a gente entende Hoje sabe o que fazer Eu não vou mais te procurar Você pode implorar Vai pra paz daquilo que você tem Por isso você tem que entender Você não fica no tempo Não fica pra ver Não fica pra ver Eu não vou mais te procurar Desencana, facilita Mete o pé da minha vida Desencana, facilita Mete o pé da minha vida Bora, meu Deus E me cola A facilita Ele não te merece falar mal de você Logo logo esse cara, pô Todo mês que te vejo eu te quero Mais, mais, mais Logo logo esse cara que ele não Satisfa, mais Eu não sei por que você fica sendo anando assim Ele anda dizendo por aí que você engordou Amazinhado e quem se queira até te apelidou Eu aqui cheio de amor Volta então pra mim Sem os seus defeitos Pra me dar pra ver Pra me dar pra ver O que foi fazer Se arriscar pra quê? Vai, vai Se quer mais duro Duvido que ele faz amor Eu sou seu tempo Tá no fim Eu sou seu tempo Eu sou o cara pra você 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 E só você que não quer ver Sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Só você que não quer ver Eu sou o cara Tamo junto, papai, naquele dia Vambora, né? Tempo ainda E aí, minha gente? Você já seguiu a gente através do nosso Instagram aí? Se ainda não, já convido agora vocês aí a seguirem o nosso Instagram, tá bom? Oficial, que é tamojunto.tmj Oficial, a gente está batendo aqui em todas as lives para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho através do nosso Instagram e também do nosso canal no YouTube, tá? Que é o Tamo Junto Oficial. Só se digitar tudo junto. Tamo Junto Oficial, que você vai ver várias coisas nossas aqui no YouTube. Tá, beleza? Perguntar aqui para o nosso parceiro Fabinho qual é a meta. A meta da live de hoje de seguidores. Calma, hoje tem que aumentar, né? Hoje tem que aumentar. Hoje é o recorde. Hoje é o recorde. Quanto é hoje? Vai. Segundo a galerinha estava falando aí fora. Acho que bate setentão hoje, olha. Agora, rapaz, fica até feliz aqui. Então, ó, você que não segue a gente. Chama teu filho, tua filha, teu primo, tua prima, tua mãe, tua tia, geral aí na casa. Manda todo mundo seguir. Aí, tá? Você que está aí do outro lado dessa telhinha. O Instagram é tamojunto.tmj.oficial. E o nosso canal do YouTube? Tamo Junto Oficial. Não esquece. Ó, você dá seu Instagram aí para a galera seguir também, né? Renan Underline Navarro. Meu é... Qual é o meu mesmo? Yuri Fofo. Yuri Fofo Underline. Exatamente. Ah, pá, como é que eu não sei o meu Instagram? E o do Fábio? Fábio Alcolumbre. Meio difícil do Fábio, né? Fabinho. Fábio Alcolumbre. Sandro? N-O-G Underline. Aí, moleque, a galera só quer. E o peruca, como é? Ricardo Underline Peruca Matera, né? E a gente vai chegando assim mais uma vez, no fim de mais uma live show aqui do Tamo Junto para vocês. E a gente vai fazendo esse jeitinho aqui para terminar daqui. Do jeito que a gente vai. Eu tinha tudo para não ir. Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tentos amigos em comum Mas nunca vi você samando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo E eu ligado em você Até seguir no Instagram Antes de me envolver Já deixei tudo claro Ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corda Que rapidinho eu vou batendo na sua porta A gente briga de se a pega não se solta Depois não tem volta Para me perder Vai me dando corda Que rapidinho eu vou batendo na sua porta A gente briga de se a pega não se solta Que eu fecho com você Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, tá fazendo um beijo e a gente não se vê Olá, tô pensando no jeito pra desapegar É, já leitei e chamava assim de antes comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por me sinto um martembrei Tô me segurando, respeitando o seu tempo e fim Se quiser baixar a guarda é só desbloquear Eu que estou esperando a sua foto aparecer Eu e você chegando junto, olha Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar, a frase de quem quer voltar Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar, a frase de quem quer voltar Oi, sou amiga Tô doido pra ter recaída Tô doido pra voltar pra sua vida Tô doido pra falar, a frase de quem quer voltar Oi, sou amiga Tô doido pra ter recaída Tô doido pra falar, a frase de quem quer voltar Tô doido pra falar, papai Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Não basta acreditar Meu sentimento é profundo Pra ver Que a razão de ver Vai focar em você Meu coração é todo seu Enquanto a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Tô querendo desaciar Vai, vai, vai Leandro da gente se amando Olha que chega a mãozinha Encanta Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Obrigado gente A gente vai ficando por aqui Nessa live Beijo no coração Só estamos juntos Gente, se vê por aí Valeu, 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 valeu Tchau 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 Tchau